Nós estamos ligadas, queremos ser respeitadas, juntas somos mais fortes, juntas somos melhores, ouçam a nossa voz, é bom saber que não estamos sós. Podemos ser o que quiser, toda mulher, toda mulher. Estudos recentes mostram que lactantes vacinadas podem prevenir os bebês contra a covid-19. Um desses estudos foi uma revisão feita por pesquisadoras do Instituto de Ciências Biomédicas, ICB, da Universidade de São Paulo. Com essa descoberta positiva, mães em todo o Brasil estão se mobilizando para serem incluídas no grupo prioritário da vacinação, como forma de protegerem a si e aos filhos, sob o lema Uma Vacina Protege Dois. A Bahia foi pioneira na inclusão de lactantes no grupo prioritário no início da vacinação. Quando divulgaram suas conquistas, através do Lactantes pela Vacina, começaram a serem procuradas por mães de outros estados que queriam saber como tinham conseguido e como fazer para conseguir também. Foi assim que decidiram abrir um grupo nacional, que hoje conta com representantes de 26 estados e do Distrito Federal. No Rio de Janeiro, o Lactantes pela Vacina é coordenado por três mães. A produtora cultural Camila Zampier, a advogada Maria Eduarda Sá e a engenheira de produção Thais Macieira. Atualmente, o Brasil é o segundo país com mais mortes de crianças por covid-19. Até meados de maio, 948 crianças de 0 a 9 anos morreram de covid-19 no Brasil. Isso segundo dados do Sistema de Informação da Vigilância da Gripe. Para conversar sobre o assunto, eu recebo o Dr. Marcos Renato de Carvalho, pediatra, sanitarista e professor de medicina da Universidade do Rio de Janeiro. Camila Zampier, atriz e produtora cultural, mãe de Akin, de seis meses, uma das coordenadoras do movimento Lactantes pela Vacina do Rio de Janeiro. Olá! Primeiramente, gostaria de agradecer muito vocês por terem tirado um tempinho para conversar com a gente sobre esse tema, sobre essa questão tão polêmica, que eu tenho certeza que gera muitas dúvidas. Primeiro, estamos num momento delicado, um momento único, um momento ímpar, pandemia, covid-19. Mães, vidas, aleitamento materno. Então, para começar, eu gostaria de saber do Dr. Marcos. É uma reivindicação das mães, que fique bem claro, lactantes. Foi uma iniciativa das mães para que sejam incluídas no grupo prioritário. Então, eu queria saber do senhor, com o respaldo médico, como que o senhor faz uma análise dessa reivindicação, através da medicina, o senhor como professor, o senhor como pesquisador, mas em um contexto brasileiro. Bom, nós é que agradecemos à TV Alerj por abrir esse espaço para a promoção da saúde materno-infantil. E a gente parabeniza essas mães lactantes, empoderadas, que se reuniram e estão conquistando essa reivindicação, que é muito justa, porque é baseado em ciência. Ou seja, tem bases fisiológicas e epidemiológicas essa reivindicação. A mãe, quando está doente, ela transfere anticorpos, ela produz anticorpos e transfere esses anticorpos pelo leite materno. Isso não é uma novidade da Covid. A gente já, há muitos anos, já sabe que o leite materno não é só um alimento, é um imunomodulador. E ele tem células vivas, tem leucócitos, linfócitos, e ele tem muitos anticorpos, que é uma transferência imunológica da mãe para o bebê. E com a Covid, vários estudos, desde o ano passado, já começaram a analisar o leite materno e descobrir que tinha anticorpos, sim, e que esses anticorpos eram protetores. E agora, vários estudos internacionais, com todas as marcas de vacina, evidenciam essa proteção. Por isso que é muito correto dizer, vacine 1, proteja 2. Camila, você é mãe do Akin, de 6 meses. É o seu primeiro filho? Sim, meu primeiro filho. Em meio a uma pandemia, se o Akin tem 6 meses, foi uma gravidez planejada ou não? Ela aconteceu? Não, não foi uma gravidez planejada. Aconteceu, mas assim que nós tivemos ciência, foi acolhido. Enfim, a gente planejava um pouquinho mais para frente, a gente ficou um pouco nervoso, em decorrência do estado de pandemia, porque não sabia que iria enfrentar algumas dificuldades em relação ao período de gestação, mas tentamos, na medida do possível, tomar todos os cuidados para que corresse tudo bem. Durante a pandemia, Camila, nós tivemos fases, a fase do novo, de uma doença que pouco se sabia, e foi progredindo, estudos, contradições, experimentos. Quando o Akin nasceu, essa sua pesquisa, essa sua busca sobre vacina, sobre as lactantes, aconteceu durante a sua gestação ou depois? E como foi esse processo até hoje, você ser uma das coordenadoras do Lactantes pela Vacina aqui no Rio de Janeiro? Então, minha busca de informação foi desde o momento que eu soube que eu gerava uma vida. Então, diante de um cenário pandêmico, onde, inicialmente, a gente tinha muitos casos e havia um medo extremo de uma doença onde se sabia muito pouco, o máximo que eu podia absorver de informações, eu fiz, em todos os sentidos, de pesquisa, do movimento todo, da gestação, pós-gestação. Então, a entrada no movimento Lactantes, foi exatamente o que você falou, o movimento iniciou na Bahia e, através da Thaís, a Thaís Macieira, junto da Valéria, a Paola e outras mulheres que se organizaram, deram início ao movimento aqui no Rio. E, logo em seguida, eu entrei, eu e Maria Eduardo entramos para fortalecer, junto com a Thaís, essa coordenação do movimento, o qual a gente acha que é uma pauta muito importante e eu acho que também é válido ressaltar que o nosso pleito, ele não quer sobrepor nenhum dos outros grupos prioritários já contemplados. Nós não queremos sobrepor nenhum desses grupos. Nós queremos também sermos incluídas nesse grupo, visto que é relevante a maternidade e a infância enquanto políticas públicas sociais. Então, a gente precisa proteger essas gerações futuras. Muitas das mães lactantes tiveram que retornar aos seus trabalhos, inviabilizando o isolamento social. E aí, se nós temos bebês que são menores de dois anos e não podem usar as máscaras por conta do risco de sufocamento, qual é a forma que a gente tem de proteger os nossos bebês, visto que eles não podem usar o único mecanismo de maior eficácia de proteção que são as máscaras? É através da vacina. Doutor Marcos, o senhor bem citou que já se vem sendo feito um estudo, um levantamento. Antes mesmo da pandemia, da Covid, o leite materno é muito mais do que o nutriente, como o senhor mesmo colocou. Então, aqui o senhor atribui ainda essa polêmica. Porque, por exemplo, quem está nos assistindo agora, a Bahia foi a pioneiro. A Bahia conseguiu. Por que ainda existe essa polêmica? Não, vacina para lactantes não é prioridade. Aqui o senhor acomete isso. Eu acho que é o desconhecimento da realidade brasileira. A mortalidade materna no Brasil, de gestantes e puérperas, foi muito mais alta do que em todos os países. E a mortalidade de crianças também, a gente teve 17 vezes mais mortes de bebês e de crianças pequenas no Brasil do que nos Estados Unidos. Então, a gente precisa ter esses dados epidemiológicos também para perceber a gravidade do problema no Brasil. Então, como a vacina também não estará disponível para as crianças, a melhor forma de protegê-los é vacinar essas nutrizes, essas mães que estão aumentando, para que haja essa transferência imunológica para as crianças. existe algum caso ou algo que relacionou aquela lactante, aquela gestante que tomou uma determinada marca de vacina e veio a falecer dias depois? Existe essa correlação e por isso essa rejeição, talvez, juntando com a falta de conhecimento? Isso, na verdade, foi um caso excepcional que foge da curva e não tem nexo causal comprovado, porque o tromboibolismo é muito maior na fumante e em outras comunidades do que com a vacina. Então, as vacinas que estão sendo dadas no Brasil e no mundo, todas elas, independente de ser Coronavac, Pfizer, Moderna, Janssen, são extremamente seguras. Nós vivemos um verdadeiro genocídio, 500 mil mortes de brasileiras e brasileiros já aconteceram. Então, a gente tem que ampliar essa vacinação e dizer que a vacina é importante, que é a melhor proteção que a gente tem no momento contra a Covid. Essa questão, Camila, que foi levantada muito bem e muito pertinente do Dr. Marcos, da questão do aleitamento, porque tem mães livre demanda, tem até um movimento que é o mamasso virtual, onde as mães se mobilizam ali mostrando que é a hora do bebê, é o tempo do bebê, o leite em livre demanda. No movimento, como que funciona isso? Na cabeça das mães, quais são as maiores dificuldades do movimento, até mesmo a nível de conhecimento, conscientização? Então, o nosso movimento, para além da pauta de proteção das lactantes e dos lactantes, é levantar o incentivo, corroborar com políticas públicas que incentiva o aleitamento. A gente percebe que há uma pouca mobilização em relação a essas políticas que incentivam o aleitamento, o aleitamento inclusivo, porque a gente também, quando fala de políticas, a gente precisa falar de recorte social, racial, né? Então, assim, é muito importante que a gente tenha programas que promovam esse aleitamento, né? Promovam conhecimento, promovam rede de apoio, né? Muitas das mães, a gente tem um índice relativamente baixo, de 43% em média de aleitamento exclusivo, né isso, doutor Marcos? No sexto mês. Até o sexto mês, isso. Um índice de 43% poderia ser maior. E isso por quê? A gente não tem uma mobilização, a gente não tem programas que possam influenciar e dar possibilidades de conhecimento, de estrutura, de suporte, porque nós mães sabemos o quanto é difícil amamentar, né? Não é fácil, não é uma coisa que as pessoas já dizem que é instintivo, não é instintivo, né? De maneira nenhuma. Então, assim, para amamentar, a gente precisa de uma rede de apoio e da conscientização dessa rede de apoio, né? O aleitamento de uma criança envolve também toda a comunidade à sua volta. Então, é muito importante esse movimento para além da proteção, esse incentivo às políticas de aleitamento, às políticas inclusivas de aleitamento, sabe? Exatamente. Camila, a gente vai para um intervalo rapidinho e na volta a gente continua desse gancho que você deixou e que é tão importante, né? Juntar a ciência com o incentivo de políticas públicas. O Toda Mulher vai para um intervalo rapidinho. Se eu fosse você, eu não saía daí. Ainda temos muito o que conversar sobre a luta das mães lactantes para serem incluídas no grupo prioritário da vacinação contra a Covid-19. A gente volta já já. Tô 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 T Tchau, tchau